Fala galera vascaína, Amor Vasco TV de volta trazendo pra vocês irmão, ó, é aquele giro de notícias esperto parceiro, é, é essa parada irmão, é naquele canal parceiro, Amor Vasco TV é o canal que não conta fake news, não conta mentirinha pra ganhar like, a gente respeita a opinião de todo vascaíno, espalha coisas boas do Vasco e ainda sorteia uma camisa oficial do clube, modelo suporter da capa, parceiro, o próximo sorteio é domingo, terminou Vasco e Náutico, eu vou estar ao vivo no pós-jogo sorteando mais uma camisa do Vascão pra você, pra concorrer mole, basta se inscrever no canal, é de graça, é esse botão vermelho e branco, inscrever-se, clica nele, aí você vai estar inscrito e aí basta curtir e comentar os vídeos da semana parceiro, porque aí a gente vai escolher um vídeo aleatório e sortear um comentário dentro desse vídeo, não dá mole não irmão, ganhar uma camisa do Vasco de graça parceiro, chegar na sua casa, 0800, ó, não tá inscrito, já se inscreve e vai curtindo e comentando os vídeos da semana, parceiro, ó, queria começar o vídeo de hoje falando um pouquinho do jogo de ontem, pô, o Vasco até 20 minutos do primeiro tempo foi muito bem cara, parecia que seria uma outra partida do clube, né, mas aí chegou 20 minutos começou a cair, Curitiba começou a gostar do jogo, aí foi pro intervalo 0x0 e tal, aí numa jogada do MT o Vasco tava lento, não tava bem na partida, numa jogada do MT chutou pro gol, o MT que não vinha bem, né, nessa posição de meio de campo, não foi bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo o moleque começou a jogar bola, fez uma jogada, chutou pro gol, goleiro Wilson do Curitiba espalmou, Peck pegou o rebote e tocou, ó, pro cano, só fazer o L, parceiro, parecia que seria a terceira vitória seguida por 1x0, né, mas aí numa jogada que o Vasco tava no ataque, Marquinhos Gabriel bateu muito mal a falta, aliás, ontem o Marquinhos Gabriel foi horroroso, é bom destacar aqui, foi horroroso, aí bateu mal a falta contra ataque do Curitiba, bola no Léo Gamalho, Andrei escorregou pra variar, Andrei deu aquela sonequinha, né, irmão, deu aquela dormidinha, escorregou, Andrei que vinha até jogando bem algumas partidas, mas ontem vacilou, escorregou, Léo Gamalho grandalhão, cabeceou sozinho e ainda cabeceou em cima do Vanderlei, cara, e o Vanderlei falhou também, irmão, falha dupla aí no gol do Curitiba, Marcelo Cabo depois deu uma entrevista falando que tava muito frustrado com o resultado, ele tinha ido pra Curitiba pra vencer o jogo do Curitiba, né, e saiu frustrado pelo resultado, e além dessa frustração do treinador, né, ele também comentou aí um destaque que ele achou que ele queria falar da partida, que é o Arthur Salles, né, cara, o Arthur Salles, o moleque aí do Sub-20, vem arrebentando, domingo meteu três gols no Corinthians, Sub-20, na goleada de 6x0 em cima dos gambás, né, Arthur Salles jogando pra caramba, e ontem, mais uma vez, o Arthur Salles teve a oportunidade de entrar no jogo e também entrou bem, esse moleque, ó, vai render bons frutos pro nosso Vasco da Gama. Parceiro, ó, tem notícias sobre patrocínio, hein, será que tá pintando novo patrocinador no Vasco? Novo patrocinador na colina? O que que acontece? O presidente da Assembleia Geral do Vasco, o Otto Carvalho, tava fazendo campanha com a torcida, espalhando um áudio, ele espalhou um áudio no WhatsApp, nas redes sociais, falando pra torcida entrar no Instagram da, qual é o nome da empresa? Carta Fabril, a empresa se chama Carta Fabril, é uma empresa de higiene pessoal e que tem aquele papel higiênico Cotton, essa empresa tá patrocinando o Cruzeiro e colocou o nome do papel higiênico Cotton na camisa do Cruzeiro. O que que o Otto Carvalho, presidente da Assembleia Geral, fez? Pediu pra torcida do Vasco entrar no Instagram dessa empresa e começar a falar Vasco, chamar a empresa pra patrocinar o Vasco também. Vamos ver se dá certo, né, irmão? A torcida do Vasco, você sabe, é muito engajada nas redes sociais. Tem muita gente falando que é uma atitude amadora do Otto Carvalho, porque ele é presidente de um dos poderes do clube, né, não deveria chegar na empresa dessa forma, mas muitas outras pessoas também comentando a favor da atitude, porque seria bom esse engajamento em torno da marca Vasco, pra convencer aí a Carta Fabril a também patrocinar o nosso Vasco da Gama. Parceiro, tem notícia boa, aliás, excelente notícia. Pra você que gosta do Diego Souza, presidente Jorge Salgado, ó, pegou o telefone, ligou pro empresário do Diego Souza, o Eduardo Urã, e ó, já começou as sondagens, conversar sobre o Diego Souza, questão contratual e tal. Vocês sabem que o Diego Souza tem contrato com o Grêmio até o final desse ano, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube e aí sairia de graça. Além disso, o jogador quer voltar pro Rio, quer voltar a morar no Rio e ele, ó, vocês sabem, ele é apaixonado pelo nosso Vasco da Gama. Parceiro, será que o Diego Souza tá vindo aí, irmão? Salgado já pegou o telefone, já começou a conversar, só que é o seguinte, me deu um estalo aqui, o, a situação do Cano é a mesma do Diego Souza, o Cano tem contrato com o Vasco até o final do ano e pode já assinar um pré-contrato com outra equipe, talvez o Salgado já tá se antecipando, né, se o, se ele não conseguir acertar com o Cano, vai tentar dar um cala-boca aí pra torcida e acertar com o Diego Souza. Irmão, é a mesma posição, por isso que eu, que eu tô pensando nisso. E aí, cara, quem que vocês preferem pra vestir a camisa 9 do Vasco, a camisa aí, a posição de centro-avante do nosso Vasco da Gama, parceiro? Diego Souza, pelas boas lembranças do Diego Souza na passagem que ele teve pelo Vasco, ali em 2011, 2012, tirando aquele lance da Libertadores contra o Corinthians, né, ele perdeu aquele gol contra o Cássio e acabou, a partir dali a vida do Vasco, a nossa vida do clube e dos vascaínos mudou, né, mas o Diego Souza fez muita coisa boa pelo Vasco, muito jogo legal, a torcida gosta muito dele e quer a volta dele, né. Mas galera, e aí, mantém o cano, tenta renovar com o cano ou traz o Diego Souza. Ó, opinião minha, eu prefiro deixar o cano, mas eu queria ouvir também a opinião de vocês. Galera, chegou até aqui, não esquece, hein, solta o dedo no like, aperta esse curtir, é de graça, compartilha o vídeo com seus amigos, não esquece, não tá inscrito, se inscreve que é de graça, do lado tem o sininho, já ativa o sininho, pra você receber as notificações de novos vídeos. Lembrando que, quem tá inscrito, tá curtindo e comentando os vídeos da semana, já sabe, concorre a uma camisa oficial do Vasco Modelo Suporte. É parceiro, eu tô indo nessa. Valeu, saudações vascaínas.